E aí galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde aqui na sua TV Santa Cecília. Muito em breve, muito em breve mesmo, também HD na NET. Já estamos em HD na Vivo, na GVT, sinal aberto, falta a NET muito em breve. Eu tô aqui, obviamente, com o Davi, sinônimo de BMW. Vamos falar de pós-venda, vamos falar de seminovos, mas só depois da abertura. Rola abertura aí como de praxe. Agora sim, programa Na Moral, primeiro bloco, programa Na Moral, 10 anos no ar, ininterruptos, com muito orgulho, com a minha equipe gigante e coesa. Muito legal, parceria com o Bruno Brum, vai casar, vai fazer festa, vai fazer evento. Bruno Brum e Deta na Moral, tem tudo pra você, cara. Tem Steadcam, tem grua, tem o que você quiser. GoPro, drone, vai filmar seu casamento, seu evento, aniversário, lançamento de um carro. Ou seja, inauguração do restaurante, né, Lely, Kátia. É com a gente mesmo, cara. Nossa equipe vai aí, vai arrebentar com você. Mas quem arrebenta de carro aqui é o Davi. Ele que vai falar aqui, eu tô falando demais. Eu me empolguei hoje, né, velho? Tô vendo. Tô bonitinho, Léo. Tá, tá bacana. Isso aqui é a minha personal stylist, a Lisa. A patroa. É, a patroa. Quando vai na BMW, tem que ir bonita, tem que respeitar. Davi, falei aqui de seminovos, pós-venda. É, vamos aproveitar teu programa. Como a gente normalmente fala dos carros zero quilômetro, tem todas as vantagens. Continuamos com taxa zero até o final do mês. Quem quiser aproveitar a BMW com preço antigo e ainda com taxa zero, aproveita até o final do mês, que mês que vem vai acabar a moleza. Mas o gancho do programa hoje realmente vai mostrar os seminovos que a gente já havia comentado, com garantia de dois anos. A gente tem bastante coisa. Dá uma passadinha pra mostrar o estoque. Aí você não viu errado a garantia de dois anos. São dois anos de garantia, como se fosse um carro zero. Sai um manual novo de garantia, tem carimbadas revisões, tudo direitinho. A coisa é séria. Aliás, nós estávamos aqui batendo papo antes de gravar. E o Bruno, sempre atento, pegou uma BMW subindo na plataforma. Está indo blindar. Isso, nós temos parceria com a BSS, né? Todos os carros a gente recomenda que blinde lá pela qualidade do serviço. É bem rápido também. Normalmente, como eu te falei, de 20 a 30 dias você já está com o carro de volta. E o serviço dos caras é de primeira. Olha, de 20 a 30 dias o carro volta pra cá blindado pela BSS. Mas como é que ele ganha o peso que o carro ganha? Normalmente, essas blindagens novas, os vírus estão mais finos. É usado manta, né? Mas é aquelas chapas de aço, só em alguns lugares, né? Você pesa na faixa de 150 a 180 quilos, dependendo do tamanho do carro. Ou seja, mais ou menos o equivalente a dois adultos no carro. Chega a mexer na suspensão também pra... Nada. Não? Não chega. Então é o seguinte, ó, não sai daí. A televisão é assim, ó, quer ver? Vamos pros seminovos. Viu como é fácil? A televisão é assim, ó. Uá! Altos efeitos. Tô com o Dennis aqui, mas cara, eu parei ontem. Você me... Me diga se eu estou mentindo ou não. Eu parei ontem no seminovos da BMW. Nós estamos aqui no canal 3, né? Tem ali na Constituição. Vocês estão vendo aí também as imagens da loja da Constituição. Eu parei porque eu vi um Landau. Aí parei o meu carro, eu entrei, os caras não vendo. O Landau tá em exposição. Foi do pai do Marquinhos. Ou seja, o pai do Marquinhos não fala nunca não pro Neto. Nunca. Aí o Neto falou, vou dar um rolê nesse Landau. O avô falou, nem pensar. Grande deles, bom tê-lo aqui no programa. Tudo bom, Neto? Como é que você tá? Que legal. Vamos falar um pouquinho dos seminovos, né? O Davi falou, inclusive, de garantia de dois anos. Isso. Nós temos o BPS, que é o BMW Premium Selection. A gente reinstala a garantia de fábrica no carro. Cinco anos a partir do ano vigente pra trás. Ou seja, de 2012 até 2017. Ele fica com garantia de fábrica. Total. Todos os carros da marca BMW. E como é que funciona taxa de juros? Se você tem um seminovo como entrada também? A gente tem taxas subsidiadas pela montadora a partir de 0,79, dependendo da entrada. A gente também tem o planinho que a gente chama de Easy Plan. O que é o Easy Plan? O Easy Plan é um plano que você dá 30% de entrada, ou menos, se você quiser. Financinha até 36 vezes. E no final você paga um balão de 60, 50% do valor do automóvel. Isso possibilita você fazer, por exemplo, 36 vezes de R$900 numa BMW. E aí no final esse resíduo, pá. Você paga na 36ª prestação. Tem várias marcas, né? Mas essa garantia que você fala é só no BMW Seminovo, é isso? Os dois anos de garantia do Premium Selection é na BMW. Mas o Easy Plan, ele pode usar em qualquer carro do estoque de Seminovo. Inclusive os multimarcas. Algum carro que você gostaria de destacar pra falar pra quem tá em casa? Do seu cartel. O Landau não vale, hein, cara? Landau não pode, dá problema. Marquinho, o Landau... Não, não pode. Olha, eu gostaria de destacar essa semana um Mini Cooper, tá? Não é um carro da marca, mas é um carro que a gente tem no estoque. Ele é 2016, é um Mini Cooper Nave 1.5, turbo, 3 cilindros. 3 cilindros, os motores. Isso, econômico e turbo, forte ao mesmo tempo. Tem apenas 6 mil quilômetros rodados. O carro é muito novinho. Fala em quanto nesse carro? A gente fala em R$95 mil no carro. Tá afim de um Mini Cooper? Procura o Dennis. Olha, ele tá deixando essa barba aqui. Por que você tá deixando essa barba, Dennis? Eu tô fazendo treinamento. Nós não vamos nem falar do que que é, porque não tem... Não pode, não pode. Dennis, bom ter você aqui no programa na moral. Então é isso aí, BMW, Autobahn. Procura o Davi, pros carros zero e toda a sua equipe. Vai ser extremamente bem atendido. Não tem frescura aqui, tá? Não tem frescura. Seminovos, procura o Dennis. É isso aí, Dennis. Estamos aí. Na Constituição, né? Com a Constituição 518. Facil, não tenho o que errar. Valeu, galera. Não sai daí que tem mais programa na moral. Valeu. O que acontece quando a gente tem mais programa na moral? Quando esses dois universos se juntam. Primeiro, Chapters Cruise e Santos Harley Davidson. Liberdade e rock and roll em alto mar. Participe do primeiro cruzeiro temático Harley Davidson do Brasil. De 25 a 28 de novembro. No navio MSC Preciosa. Show com a banda Rose Rock. Garanta já sua cabine. Vagas limitadas. Vendas e reservas. Viva Paris. Ligue 3225-7760. Mais informações da Santos Harley Davidson. 3-2-0-2-3-000. Primeiro, Chapters Cruise. Liberdade e rock and roll em alto mar. Se for pilotar, não beba. 2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de 112.990. Kia Cerato completo a partir de 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos. 3-2-2-3-13-53. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue. 3-2-2-3-5-3-7-5. Ou no WhatsApp. 9-9-6-2-3-4-4-9-4. Se preferir, entre no site. AutênticaVistorias.com.br. Confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal. Atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. A Madeira Mara é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mara você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160 Santos. Telefone 3202-6700. A Madeira Mara é uma empresa que está na Baixada Santista. A Madeira Mara é uma empresa que está na Baixada Santista. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes O programa, na moral, está só começando. Olha aqui onde eu estou, rapaz. Olha onde é que eu estou. Neko, voltamos. Vocês lembram? Põe imagens aí. Vou pedir para o nosso editor. Põe imagens, que a gente bateu um papo, tomou uma cerveja aquele dia. E nós prometemos que ia mostrar o cupim, a Miller. Como é que é? Cupim ao molho Miller. Ao molho Miller. É o carro-chefe da cervejaria do Neko. Até porque a gente quer mostrar para as pessoas em casa o que é o carro-chefe e como é feito da cervejaria do Neko. É um prato clássico, nosso. É exclusividade da nossa casa. Eu desconheço um outro restaurante ou bar que faça essa receita. Essa receita só foi executada lá na minha vizinha, na Miriam, por isso que eu levo o nome dela. Aliás, conta para quem está em casa. Esse prato é o seguinte, eu tenho um grande vizinho, grandes amigos, minha segunda família, na verdade, mora em frente à minha casa, há mais de 40 anos. Eu moro ali há 51, então nasci naquela casa. E o João, que é o meu compadre, ele fez uma sala de churrasco. Ele tirou o quintal e a Miriam faz esse cupim. Ela pega o cupim, só passa creme de cebola, aquela sopa de cebola que a gente compra de saquinho, que é um creme, né? Ela passa no cupim, põe no papel celofane e leva para assar em fogo médio, 180, 200 graus, durante 3 a 4 horas. O cupim vai soltar muita gordura, né? Porque uma carne é muito gordura, tem muita gordura entremeada, né? Essa gordura que fica na assadeira, ela pega uma cebola e um alho, refoga. Então ela pega aquela gordura, uma parte da gordura, não precisa pegar toda, refoga uma cebola e um alho e acrescenta mais um saquinho de creme de cebola. E faz esse molho que é uma delícia. Nós aqui, como a quantidade é muito grande, a gente não pode seguir essa receita à risca, porque ficaria uma quantidade muito pequena de molho. Então o que nós fizemos? Nós pegamos a gordura, como a gente assa 30, 40 quilos de cupim por semana, a gente pega aquela gordura... Você não ouviu errado, não. 30, 40 quilos por semana. Pois é. Então a gente pega aquela gordura que é uma quantidade muito grande de gordura, acrescenta um pouco de água, aí a gente põe cebola, sal, creme de cebola, mais alguns temperos e vinho tinto. E a gente acabou colocando no cardápio, achando que ia ser um prato assim, que ia sair pouco, acabou virando carro-chefe da casa. Bom, eu quero saber do cupim. Bora, bora. Bom, gente, cupim... Eu vou explicar pra vocês o procedimento. Primeiro procedimento, vocês veem que o cupim, ele já foi assado, né? Aqui nós não temos como assar na hora, evidentemente é um prato que demanda muito tempo de cozimento, de 3 a 4 horas. Então a gente já deixa o cupim assado e porcionado. Tem 800 de 800 gramas a 1 quilo. Então o que a gente faz? Como é que a gente serve esse prato para o cliente? Ele acompanha bolo de cebola, vinagrete e farofa. Então a gente esquenta essa chapa. Então a gente põe o... A gente põe o... Eu sempre quis gravar um prato, cara, moleque. O cupim. O Maurício de Souza patenteou a TV com cheiro, hein? Isso vai ser bom pra vocês. Esse é o famoso cupim ao molho Miriam. Vai assim, parecendo uma maria fumaça. Parecendo um trem, apitando e soltando fumaça. Chega na mesa assim. Borbulhando. Borbulhando. Bom, agora vocês vão ficar com imagens. Infelizmente você não está aqui, mas pode vir aqui na Pedro Lessa, quase chegando no Canal 4. Vir degustar esse cupim. O nosso horário de funcionamento é de terça a sábado, das 6 horas até praticamente o último cliente. E domingo, o almoço do meio-dia até as 4 e meia. Às vezes a gente dá uma esticadinha até as 5 horas. E tem um delivery. Nós agora começamos com o delivery aos domingos, pelo 3272-2020. E o nosso endereço, quem não conhece ainda, é a Avenida Pedro Lessa, 2847, a duas quadras do Canal 4, bem pertinho. Aqui está bacana. Olha a hora ruim agora, hein? Olha isso, gente. Essa é a maior fumaça, mano. Dá só uma olhada. Não é duro. Nossa, gente. Para vocês. Vem aqui no Boteco do Neco, pô. Até semana que vem, se Deus quiser. Ele há de querer. Saúde a todos. Na moral e cervejaria do Neco. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto